Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar mesaluna de ricota damasco e nozes com molho de champanhe. Essa é aquela receita para você arrasar no Natal. Os sabores são bem natalinos porque tem damasco, tem nozes, aí tem a ricota para juntar tudo e aí vem por cima aquele molho de champanhe super suave e ao mesmo tempo delicioso, cara. Tem tudo a ver com o final de ano essa receita. Para preparar a receita você vai precisar de massa fresca verde, massa fresca branca básica, ricota, creme de leite fresco, sal, noz moscada, pimenta do reino, damasco seco e nozes. E para o molho você vai precisar de creme de leite fresco, champanhe, manteiga, sal, pimenta do reino e cebola. Eu já estou aqui com as minhas massas prontas, então eu estou com a minha massa branca básica e a minha massa feita com espinafre. E eu vou deixar o link das duas receitas aqui na descrição e aqui em cima no card também para vocês irem lá ver como é que faz essa massa. Então como eu já estou com as minhas massas aqui, eu vou começar direto pelo recheio. Então eu vou colocar aqui no processador a ricota e vou colocar o creme de leite também e aí a gente vai bater essa ricota até ela ficar bem cremosa. A ricota está bem cremosa, agora eu vou temperar com sal e pimenta do reino e um pouco de noz moscada também, porque eu acho que dá um toque todo especial. Música Agora eu vou despejar a ricota aqui numa tigela e aí eu vou adicionar o damasco e as nozes picadas. Então eu vou picar aqui meu damasco bem pequenininho para ele ficar bem gostoso ali no recheio. E as nozes eu vou picar um pouquinho maior porque eu quero sentir aquela crocância na hora que eu morder o recheio. Música Música Agora eu vou misturar tudo aqui e vou reservar meu recheio. Vou começar a abrir aqui as minhas massas e eu vou começar bem pela massa verde. Vou abrir minha massa verde bem fininha, mais ou menos na abertura 6 ou 7. Tudo depende do dia que você está preparando a massa. Às vezes pode estar mais quente ou mais seco e aí muda. Você vai ter que abrir em uma abertura menor ou maior. Música Deixei a massa bem fininha. Agora eu vou cortar em dois, mais ou menos dois pedaços de 30 centímetros e aí eu vou fazer um espaguete com um e no outro eu vou fazer um tagliatelle. Porque aí na hora que a gente for colorir a massa, eu vou colocar um grosso e aí dois espaguetes fininhos. Um grosso, dois fininhos. Aí a massa vai ficar bem bonita. E agora eu vou abrir aqui a minha massa básica. E eu vou abrir a minha massa básica até a espessura, um pouquinho antes da espessura que eu quero. Vou deixar um pouquinho mais grossa do que a espessura que eu quero. Porque a hora que a gente colocar por cima a massa verde, a gente passa de novo no cilindro, diminuindo a abertura para assim grudar bem a massa uma na outra. Música Música Já abri a minha massa. Vou cortar ela aqui do tamanho que eu cortei o espaguete, o tagliatelle, para facilitar. E agora eu vou montar. Então eu vou passar água na minha massa, que é para grudar a outra massa. Vou colocar uma faixa de tagliatelle, duas faixas de espaguete. Uma de tagliatelle, duas de espaguete. Até finalizar a massa. Música Finalizou. Vou dar uma apertada com a mão para segurar, para não cair a hora que eu for passar no cilindro. E agora eu vou passar no cilindro. Música Aí eu vou passar primeiro na abertura que eu tinha tirado mesmo a massa branca. E aí depois eu vou pôr uma abertura menor para afinar um pouco mais a massa e aí sim grudar bem. Música Agora é só rechear, fechar isso aqui e cozinhar. Então vou virar ela ao contrário aqui, para a gente fechar e ela ficar bem bonita com as listas para fora. E agora com uma colher mesmo eu vou colocar o recheio. Música E agora eu vou pincelar em volta do meu recheio todo a água para a hora que eu fechar a massa ela grudar e não abrir na hora que eu for cozinhar, não vazar recheio. Música Agora eu vou tirando todo o ar assim, passando o dedo em volta, tirando o ar para ir fechando bem, para não abrir na hora que a gente cozinhar. Música Vou cortar aqui com um cortador, vou cortar em meia lua e aí se você não tiver um cortador você pode usar um copo também ou qualquer outro recipiente redondo que você corte, ou quadrado, do jeito que você preferir. O formato é o que menos importa. Música E por último, a última dica que eu dou é que você tem que apertar bem as laterais assim para que não vaze o recheio. Porque a coisa mais chata que tem é a hora que você coloca lá o teu ravioli ou tua mesa luna para cozinhar e aí ela abre, enche de água e faz aquela bagunça na água, além de estragar, lógico, o ravioli. E aí coloca na água já fervendo, salgada e deixa cozinhando aí por uns 3 ou 4 minutos e aí você escorre para a gente jogar direto no molho. Música E enquanto está cozinhando a minha massa, eu vou aproveitar para preparar o molho, que também é super rápido. Então eu vou picar aqui uma cebola em cubinhos, bem pequenininhos. Música Na sequência eu vou adicionar aqui a shampoo. E aí você adiciona o que você quiser aí, pode ser um pró-seco, pode ser um espumante, qualquer coisa que champanhe realmente na realidade é só a francesa, né? Essa aqui também, claro que não é champanhe, mas é um espumante aí, então tá valendo. Música E aí eu vou deixar dar uma fervida aqui para evaporar bem o álcool. Música Já ferveu, eu vou adicionar aqui o creme de leite, vou temperar com sal, pimenta do reino e um pouco de noz moscada também, porque como eu já falei, eu acho que faz a diferença. E vou deixar isso aí reduzindo aí uns 4 ou 5 minutos até dar uma engrossada. Música Meu molho já reduziu, minha massa já tá pronta, Então eu vou jogar ela dentro do meu molho para ela dar aquela finalizada, para ela ficar bem quentinha e ficar delicioso e a gente servir. Música 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 Pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês façam aí, ou no seu Natal, ou no seu Réveillon, porque cara, você vai curtir muito. Quando fizer, não esquece de marcar a gente lá no Instagram, já aproveita também para dar um like aí nesse vídeo, para dar aquela força para a gente. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Música Música